Galera, fiel corintiano trazendo um vídeo pra você aqui nesta quarta-feira, né? Topetão do Itamar Franco aqui, mas vamos lá, né? Vai Corinthians. Só pra gravar um vídeo rapidamente, pra falar sobre o jogo do Corinthians da Manhã contra o Real Graalhaço. É um jogo bastante difícil, o Corinthians precisa pelo menos de um empate pra praticamente, sei lá, sua classificação no grupo, né? Um empate aí classifica o Corinthians, né? Praticamente, né? E o time teve que flertar ônibus aí, avião, pra poder ir pra Venezuela, já que a situação lá tá bastante difícil no país, né? Ontem, Renato Gaúcho, jogadores do Grêmio lá, fez uma ação bonita, né? E disse que ficaram bastante chocados com a realidade da Venezuela, né? E hoje, jogadores do Corinthians vão ver como que está a situação na Venezuela também, né? Isso trata-se de política, mas é bom de também sempre comentar aqui nos nossos canais, né? Pra que você tenha consciência pra quem você vai votar em 2018. E ainda reciclos do Clássico, né? Jogadores, torcedores do Palmeiras, e aí jogadores estão fazendo vídeo e detonando o time do Palmeiras, detonando a diretoria do Palmeiras, querendo que o Roger saia do Palmeiras, mas eu acho que só porque não perdeu um Clássico, eu acho que não deveria sair do Palmeiras não, né? Mas esse é o problema deles lá. Só que a partir do momento que eles começam a xingar a nós, torcida, começam a xingar o Romero, só porque ele fez aquela jogada bonita lá de cabeça, tem muita gente xingando ele, criticando ele. Pô, o cara é craque, o cara fez uma jogada que não ofendeu ninguém, ele apenas fez uma jogada bonita, o futebol se não tiver mais isso, não tem graça então. E os palmeirenses, tem muito palmeirense aí xingando ele, né? Eu acho que isso aí é totalmente errado. Se vocês querem representar, no segundo turno teremos o jogo na casa de vocês, podemos pegar vocês na Copa do Brasil, na Libertadores. Venham só a gente em campo, faça por merecer, né? Não temos culpa, assim, em sete jogos nós temos seis e vocês só um. E é isso aí, galera. Esse é o meu recado. Amanhã eu vou trazer mais detalhes pra você do Corinthians e o grande aspiro da Libertadores, né? E Cássio e Wagner muito felizes pela convocação da seleção brasileira. E hoje teremos aí Copa do Brasil, Libertadores. E estaremos trazendo todos os detalhes pra você amanhã aqui no canal O Fiel Corintiano, certo? Um abraço e uma ótima quarta-feira e vai Corinthians e chupa Palmeiras!